As 15 melhores custom ROMs para Android Número 1 Válidos Bom, a ROM Válidos é uma das ROMs mais completas que eu já usei Ela tem um tema preto sinistro, meu irmão E ela tem inúmeras configurações Desde temas, a navbar dinâmica, onde a cor do aplicativo e a cor da navbar é a mesma E também ela tem a função do custom header Que adiciona uma imagem na barra de status Essa imagem aí de fundo Esse vídeo foi mandado pelo Felipe dos Reis Que me ajudou muito a fazer esse vídeo Esse vídeo completamente foi feito por fãs Não foi feito por mim Bom, aqui na opção de tela A gente tem a opção de colunas Onde a gente pode adicionar uma, duas ou três colunas Eu já mostrei isso no vídeo dela E a gente tem a função de luzes também É uma ROM baseada no Android 7.1.1 Nougat Número 2 Ressurrection Remix Bom, essa é a tão famosa RR 5.8.2 É uma das ROMs mais completas que eu já usei também Ela tem configuração para praticamente tudo, cara E foi mais um vídeo enviado pelo Felipe dos Reis Bom, ela tem seção de gestos, botões, animações, nave bar, status bar, etc, etc, etc Bom, ela tem atualizações via OTA Ela tem animações da própria seção de configurações e tudo mais E ela é baseada na Lineage OS A antiga Ceno Gmod A antiga Ceno Gmod Ela tem seção de gestos e é baseada no Android 7.1.1 Nougat Número 3 A ICP Bom, é mais uma ROM baseada na Lineage OS Porém, ela tem configurações extremas É mais uma das ROMs mais completas que eu já usei, etc Ou seja, ela tem configurações de animações Configurações da status bar, da nave bar E muitas, mas muitas, mais configurações ocultas e etc Bom, aqui na gaveta de notificação Ela tem aquela mesma função do Custom Header Eu boto uma foto lá na barra de notificações, etc Ela tem uma função que você toca no Wi-Fi Ao invés de abrir o menu com todas as redes disponíveis Ela só ativa e desativa Ela tem funções para mostrar o quanto de RAM você tem na seção de recentes, etc É uma ROM muito, mas muito complexa e extensa O controle de Pi para você desativar a sua nave bar E manusear só com gestos na tela Ela tem a seção de transparência da status bar e etc E o desfoque Eu mostrei o desfoque na ROM Validus No review do próprio vídeo da ROM Não nesse vídeo Ela tem essa função Screenshot Type também Que dá para você fazer Screenshot só da área que você seleciona E é uma ROM baseada no Android 7.1.1 Nougat Número 4 Tesla A ROM Tesla Foi mais um vídeo mandado pelo Felipe dos Reis É uma ROM da Ground Zero Homes Sim, a minha pronúncia é completamente horrível Mas enfim É uma ROM muito complexa também Não chega ao nível da Validus Mas é muito complexa com aquela imagem na status bar É uma ROM feita pelo mesmo grupo de desenvolvedores Onde a Tesla, a Chipsy e a Validus são feitos pela Ground Zero Homes Bom, ela tem o Magisk Manager Ela tem o teminha preto também Ela tem lá a seção de configurações A seção de colunas E ela é baseada na ROM Slim Que é totalmente pura AOSP Ela tem a seção de luzes E é uma ROM baseada no Android 7.1.1 Nougat Sobre o telefone Isso garoto 7.1.1 Nougat Número 5 Dirt Unicorns Bom, é mais uma ROM baseada na ROM Slim Que é 100% pura e etc Porém a Dirt Unicorns É uma ROM muito, mas muito estável Ela é basicamente no nível da Mock Estabilidade, etc E também tem aquela função do Custom Reader Imagem Onde bota uma foto na status bar e tal Bom, ela tem configurações da Navigation Bar O modo de uma mão Onde você consegue ativar ali pra ficar no cantinho E você usar uma tela menor Caso sua tela seja muito grande e extensa Ela tem a configuração de luz e tudo mais Ela tem o modo noturno Ela tem o modo de colunas Onde você pode adicionar duas, três colunas e tudo mais É um modo que eu acho muito interessante Pra quem tem tela grande E você consegue desativar as sugestões E todas aquelas informações que aparecem É uma ROM baseada no Android 7.1.1 Nougat E compilada em cima da ROM Slim Número 6 Experience ROM Sim, essa pronúncia minha Foi completamente errada Mas enfim, esse vídeo foi mandado pelo Leonardo Vieira Tamo junto, Leonardo E é uma ROM que não é tão complexa assim em customizações Porém ela é bem estável Ela é baseada na Lineage OS Com o teminha do Pixel e tudo mais Tem o suporte ao substrato O Swift Black é um dos melhores temas do substrato Tem a função tela ativada Tem a função tela ativada Que é uma função que imita o Active Display Aquele mototela da Motorola A função de gestos normais As configurações de botões Inclusive botões da Navibar Onde você pode abaixar o tamanho Trocar a sequência e tudo mais Tem o aplicativo Alessia Querenel Pra configurar a velocidade do seu CPU Da sua GPU O uso de memória RAM e etc E é um marrom baseado no Android 7.1.1 no lugar Experience 11.1.1 Número 7 OSP Standard Bom, esse foi um vídeo gravado por mim mesmo Porque eu não tinha quem me mandasse Enfim A OSP Standard Ela tem um atalho que te leva exatamente Como eu ia mostrar ali Pra... Pros seus aplicativos usados no momento A quantidade de memória RAM e tudo mais Ela tem outro atalho Que leva as customizações da ROM Que quando você mantém impressionado No ícone de configurações Você consegue ir pra extensões Ela tem algumas configurações Tanto da Status Bar e tudo mais É uma marrom 100% pura E aí, são as configurações Da Status Bar Onde você toca uma vez Pra ativar o Wi-Fi e desativar Aquela imagem de fundo Como eu já expliquei pra vocês Nas ROMs antigas E a configuração de sombra Dessa imagem Número 8 Chipsy A Chipsy é mais uma da... É mais uma ROM daquele grupo A Ground Zero Roms Outra ROM baseada na Slim Com bastante configurações E ela tem esse tema preto Que eu acho incrível Um preto e amarelo Que em telas AMOLED fica surreal Sério Bom, as configurações dela Ficam lá onde vocês viram Na taverna Ela tem os recentes da Slim Configurações da Navibar Onde você pode ativar e desativar É uma ROM baseada na Slim ROM Esse vídeo foi mandado pelo Felipe dos Reis Muito obrigado Sério, você salvou esse vídeo Ela tem a opção de colunas Aquilo que eu já mostrei pra vocês Onde você pode adicionar duas ou três colunas Na mesma interface de configurações Ela tem a seçãozinha de luz E essa seção de controle da DPI É uma ROM baseada no Android 7.1.1 Nougat Feita por cima Compilada por cima assim da Slim Número 9 Lineage OS Esse vídeo foi mandado pelo Eliseu Félix Onde ele gravava a Lineage OS do smartphone dele Bom, aqui a gente tem o controle da O controle da posição dos botões da Navibar O controle dos botões que aparecem Quando você vai pra desligar o seu aparelho No Power Menu A possibilidade de alterar os ícones da sua status bar e etc Se você tiver muitos ícones e tudo mais Onde você pode desativar normalmente Trocar a posição do relógio A Lineage OS não é uma rainha em customização Sinto muito Mas é uma ROM muito estável E isso, pelo menos ao meu ver Supera as customizações em si É uma ROM baseada no Android 7.1.1 E esse é um Moto G 2014 Número 10 Candy ROM A Candy ROM Esse vídeo foi mandado pelo Wagner Cruz O dono do Droid Mobile É um canal no YouTube Que tá na descrição Recomendo que vocês acessem Bom, a Candy ROM é mais uma ROM baseada na Slim Ela tá com esse tema preto maravilhoso Parece aquele da ROM Tipsy E da ROM Validus, inclusive Esse é um OnePlus Shoe, se eu não me engano OnePlus de segunda geração É um marrom com as customizações do nível da Validus Configurações de Navibar Dynamic Navibar Color Onde você pode ter a cor da sua Navibar Com a mesma cor do aplicativo Antigamente a gente usava um módulo do Exposed Pra fazer tal função É um marrom muito estável e fluida Que é baseado na Slim Tem a função de tema Light ou Dark Que eu já expliquei pra vocês antigamente O controle de ícones da Status Bar E é um marrom baseado no Android 7.1.1 Nougat Número 11 Slim 7.1.1 A Slim Ela é uma ROM muito pura Ou seja É basicamente uma OSP com o tema do Pixel Esse vídeo foi mandado pelo Felipe dos Reis Muito obrigado Felipe Bom Aqui na barra de Status Você tem controle dos ícones No painel de recentes Você tem as configurações de recentes Da própria ROM Slim E as configurações de Navibar Não tem tanta customização assim Sinto muito Mas é muito estável Baseado no Android 7.1.1 Número 12 AOSIP Sim Seria AOSIP Mas Bom A ROM AOSIP É uma ROM baseada na Lineage OS Se eu não me engano Eu não considero ela uma OSP completinha Esse vídeo foi mandado pelo Felipe Fortes E é uma ROM muito customizável Sim Ela tem aquela função de Blur e tudo mais Que eu expliquei no vídeo da Validos Hardware Buttons Creio eu que seja controle de luz e tudo mais Configurações da Lockscreen Configurações da Barra de Navegação Onde você pode usar por gestos também Se você não quiser usar a Barra de Navegação Eu tenho um vídeo sobre isso Configurações das Notificações Que você pode trocar a cor Configurações da Status Bar Que você pode trocar os ícones E pode adicionar o Custom Header Que eu já expliquei pra vocês Aquela imagenzinha que fica na Status Bar Configurações de Recentes Que você pode usar os recentes da Slim Que eu acabei de mostrar pra vocês no número 11 E as configurações de ícones da Status Bar Número 13 Cipher AOSCP Android Open Source Cipher Project Bom É uma ROM que até pouco tempo era baseada na Lineage OS Porém ela trocou a source dela pra AOSP É uma ROM com Android 7.1.1 E algumas customizações interessantes Como aqui em sistema mesmo Que a gente tem as configurações da Screenshot Ela tem o modo de uma mão Ela tem a Screenshot Onde você pode tirar foto exatamente Daquilo que te convém e tudo mais Ela tem o modo que você pode Deslizar pra Barra de Navegação Deslizando em qualquer parte da sua Status Bar Ela tem o controle de ícones E ela é muito rápida E ela tem o tema do Pixel Mais os ícones arredondados Ela é muito completinha nesse sentido Bom Wi-Fi on Tap Você consegue ativar e desativar o Wi-Fi Tocando apenas uma vez Eu gosto muito disso Número 14 Mock 7.1.1 A Mock é uma ROM baseada no Android 7.1.1 E ela é compilada em cima da LineageOS Entretanto Ela tem suporte total a Substratum Ela tem a Navbar animada do Google Pixel Ela tem algumas customizações Mesmo que sejam poucas Ela tem a seção de gestos Ela tem a seção de botões Que você consegue aumentar ou abaixar o tamanho Dos botões e trocar a ordem deles Que no caso eu vou fazer isso agora Daí você clica em salvar A ordem dos botões está alterada Ela tem a seção da barra de status Que você consegue trocar os ícones Trocar o ícone de bateria e tudo mais E ela tem a Navbar animada Número 15 MIUI MIUI Bom A MIUI Esse vídeo foi mandado pelo Bruno Alves Muito obrigado Bruno Alves A MIUI é uma ROM revolucionária Cara Porque ela é uma ROM Que é completamente modificada E ao mesmo tempo ela é fluida Ou seja É um Android Modificado Só que sem alterações Que pesam Apenas alterações Que fazem o software evoluir Ou seja Você tem uma interface nova Você tem aplicações e funções Completamente novas Você tem um software incrível E isso não vai pesar no desempenho Do seu aparelho No caso Isso é um Moto G de Primeira geração E vocês estão vendo aí A fluidez das animações Eu não vejo lags Ela tem a seção de temas Onde o Wagner do Droid Mobile Mostra O poder dos temas da MIUI Eu recomendo que vocês Acessem o canal do cara E na seção de temas Você pode trocar ícones Wallpapers Singtones Fontes E tudo mais E tudo isso sem root É um marrom incrível E basicamente Esse é o vídeo de hoje Eu agradeço a todo mundo Que me assistiu até aqui Obrigado a quem mandou os vídeos E fui E aí E aí E aí E aí E aí